Dona Antônia e seu Jaime moram há quase 50 anos nessa propriedade localizada na Vila Vargas, distrito de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Todo dia, o casal já se acostumou a olhar o desenvolvimento da produção da horta. Entre os itens produzidos aqui, alimentos que possuem forte representação na agricultura familiar, como tomate, couve, agrião e berinjela. Aqui na Vila Vargas, antiga colônia federal, cujas terras foram repassadas pelo então presidente Getúlio Vargas a um projeto de reforma agrária, existem 20 horticultores que aderiram à produção agroecológica, ou seja, sem aplicação de defensivos agrícolas. Toda semana, eles fornecem 1.200 quilos de alimentos ao Mesa Brasil, programa de aquisição da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A meta deles agora é ampliar essa produção para aumentar o fornecimento e, dessa forma, gerar mais renda aqui no campo. A produção de hortaliças da pequena propriedade de 25 hectares era totalmente destinada ao consumo da família. Mas essa história começou a mudar há três anos, quando o casal passou a fazer parte do projeto de agroecologia. Há pouco mais de um mês, eles receberam essa estufa para realizar o cultivo protegido das hortaliças. Isso aí protege o sol, protege o vento um pouco, a chuva. Pode ver o alface ali, fora está mais feio e lá dentro está mais bonito. Então é uma tecnologia mais avançada. Seu Jaime e Dona Antônia se esforçam em aplicar todas as orientações técnicas a fim de ampliar a produção de hortaliças. Para eles, a atualização sobre as novas tecnologias, como a fértil irrigação, precisa ser constante. Tudo na nossa vida é desafio, né? É coisas que você está aprendendo com o dia a dia. E temos muito o que fazer, mas estamos sempre aprendendo um pouco mais. Muito bom ver essas plantas à tua volta, tudo muito verdinho, muito bonito. Para conhecer melhor a realidade dos produtores agroecológicos do distrito, a Embrapa Agropecuário Oeste organizou esse encontro. A missão institucional da Embrapa é a pesquisa e difusão de tecnologias. Mas a cadeia produtiva como um todo, ela só se desenvolve se os vários segmentos dessa cadeia forem abordados de igual forma para estar solucionando os entraves relacionados a cada segmento. Durante a reunião, a metodologia aplicada foi o DRP, Diagnóstico Rápido Participativo. As questões são levantadas e depois são debatidas pelos próprios associados, que propõem soluções para os problemas apontados. Para nós é uma satisfação, né? Estamos recebendo uma entidade igual a Embrapa, que vem só nos ajudar, e essa ajuda da Embrapa só vai enriquecer nossos conhecimentos. E apesar de tantos desafios para a produção agroecológica, já é possível apontar algumas alternativas para melhorar a realidade local. Quando o agricultor se associa a outros, através do associativismo, cooperativismo, ele pode estar buscando as soluções em conjunto. Ele vai ter muito mais força para estar buscando essas soluções. E isso é fundamental. De forma organizada, os agricultores possam estar abastecendo as quitandas, os mercados com as suas produções. Então, é isso que a gente define como organização do produtor e da produção. O presidente da Agrovargas, Associação dos Agricultores da Vila Vargas, afirma que graças ao projeto, os horticultores da região têm conseguido obter resultados positivos com a produção de alimentos agroecológicos. E esse projeto que veio para nós hoje, o PAES, veio da nova expectativa para o produtor. Hoje nós temos a média de uns 15 a 20 produtores que participam de feiras e esses programas do governo aí, que hoje está todo mundo satisfeito, adquirindo renda para manter a sua família no campo, ganhando dinheiro, trabalhando, trabalha bastante, porque a hortaliça sai para dar muito trabalho, mas tem o retorno. Está todo mundo satisfeito, porque tem no fim do mês aí, quando vamos falar fim de semana, que é participando de feiras, duas feiras, todo mundo tem seu dinheirinho no bolso aí para fazer as suas despesas da casa.